Vem menina, o tempo pode mudar Podemos esperar para crescer, para descer E ver o sol no litoral do teu país No litoral, no litoral, vem me ensinar Quem sabe é pra valer Podemos nos jogar, enlouquecer, pagar pra ver Brilhando o sol No litoral do teu país No litoral, no litoral Abra a janela, deixa entrar o mar Braços abertos, meu corpo no ar Brisa na vela, louco pra chegar E ser você, e eu, e o sol Sem dom Sem, sem, sem Vem menina, o tempo pode mudar Podemos esperar para crescer, para descer E ver o sol no litoral do teu país No litoral, no litoral, vem me ensinar Quem sabe é pra valer Podemos nos jogar, no litoral, vem me ensinar No litoral, no litoral Abra a janela, deixa entrar o mar Braços abertos, meu corpo no ar Brisa na vela, louco pra chegar E ser você, e eu, e o sol Litoral, no litoral 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 Legenda Adriana Zanotto